Dois irmãos gêmeos morreram juntos no Rio de Janeiro. Um deles foi ajudar o outro que estava se afogando no mar. Os irmãos que nasceram juntos se despediram da mesma forma. No enterro, na Baixada Fluminense, parentes e amigos estavam desolados. Eles eram muito educados, meninos de família, trabalhador, corria a tarde aquilo que eles queriam. Os gêmeos Diego e Diogo tinham 21 anos. Além da aparência, também compartilhavam outras características. Adoravam futebol, eram flamenguistas e jogavam como goleiros nas peladas com os amigos. O time do coração anunciou que vai prestar uma homenagem aos irmãos no jogo de hoje. Uma das poucas diferenças entre eles era o curso escolhido na faculdade. Um optou por pedagogia, o outro por direito. O trabalho também era o mesmo. Diogo e Diego eram funcionários em uma loja de materiais de construção. No mês passado, compraram um carro juntos. Uma união que persistiu até o fim da vida deles. Diego morreu tentando salvar o irmão. Os gêmeos estavam com duas amigas na praia do Arpoador, na zona sul do Rio. Testemunhas contaram que Diogo foi o primeiro a entrar no mar. Logo depois, começou a se afogar. O irmão tentou ajudar. E os dois foram levados pela correnteza. Diego e Diogo chegaram a ser resgatados por bombeiros, que tentaram reanimá-los. Eles ainda foram levados para o hospital, mas não resistiram. Pegou todo mundo de surpresa. A mãe dele, a minha prima, está desolada. Não consegue nem falar.